Tem sete minutos e nós já estamos aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Itabaiana e também a vice-prefeita, doutora Luz Bachar. Vamos ver a Rosalba hoje que eu e o meu chefe, que a Secretaria de Desenvolvimento Social, inclusive está publicada no Portal da Transparência do município, que a Secretaria já havia recebido até o mês de agosto, mês de julho, nove milhões. A senhora quer falar sobre isso? Bom dia, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, gente, Itabaiana, bom dia, Rosalba, prazer, eu ficando em falar com você e seus ouvintes. Eu quero dizer, ai, quem me dera que tivesse sido realmente nove milhões. Eu tenho conhecimento, o Portal deve ter algum equívoco, de zero, porque o que eu tenho buscado, prestar conta ao Conselho de Direito na próxima reunião e procurei saber qual que a gente já recebeu. Nós precisamos, recebi até esse mês que vocês se referiam, novecentos e vinte mil reais. Novecentos. O portal está aqui na minha frente. Assistência Social, no mês de julho, um milhão seiscentos e doze mil duzentos e nove reais e quarenta e cinco centavos. No ano, nove milhões oitocentos e oitenta e um milhão. Querido, há alguma equipe, como eu estou dizendo, o portal deve ter equivocado, porque o Itabaiana já recebeu 920 mil e nove cidades do Fundo Nacional do Desenvolvimento Social. E de contrapartida do município, 491 mil, 863,65 centavos. Porque, olha, Rosalto, para que as pessoas entendam, aquilo que vem do fundo tem que ser trabalhado para os programas. Eu vou passar para você o que eu recebo mensalmente por cada programa. Por exemplo, o programa aqui do idoso e de menores de 0 a 6 anos, que é o que chama Piso Básico Variável 2, recebe 6.408 reais. O ProJovem, que é um dos programas que mais recebe, porque estimula a juventude, que a gente está trabalhando com vários coletivos. Hoje tem uma metodologia diferente, essa metodologia foi mudada de agosto para cá, que a gente estava esperando, como era que o Ministério queria que nós desenvolvessemos esses trabalhos. Nós recebemos 31 mil, 466 reais e 5 centavos. Do PED, que hoje não é mais o PED, que é o Serviço de Convivência de 7 a 15 anos, recebemos 14 mil reais. O PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, que é desenvolvido pelos CRAIs. Como nós temos dois CRAIs, nós recebemos por CRAIs 9 mil reais. O CREAS, que é o PAIF, que é o atendimento especializado das famílias, nós recebemos 10 mil e 200 reais. Nós temos o Bolsa Família. O Bolsa Família tem dois financiamentos. O GDM, que trabalha com a gestão do Bolsa, trabalha com as famílias. Nós recebemos mensalmente, porque nós entramos aqui recebendo 22 mil e uma compração. Hoje estamos com 27.498, porque essa gestão está demonstrando qualidade nas informações. Quando é que o GDM aumenta? Quando as informações alimentadas no sistema do Bolsa Família, elas têm qualidade. Informações verídicas. Então, nós já temos um aumento significativo em seis meses. E o GDM, nós recebemos 3.356, que servem para quê? Para a gestão, para organizar a gestão. Por exemplo, se eu precisar de um computador, se eu precisar de um birô, o único programa, o único piso que eu posso gastar é esse GDM, que eu recebo mensalmente 3.356 reais. Que totalizam nesses meses, 920.9 centímetros e centímetros e centímetros e a conta partida de 491.863 centímetros. O que as pessoas têm que entender são os benefícios eventuais. Esses benefícios, todos que aqui chegam, recebem. Agora, eu tenho que dar com coerência. Não pode dar. Simplesmente eu chego aqui, vou pedir uma bolsa, uma cesta básica e vou dar. Não, a gente vai realmente ver qual é a condição da família, se essa família realmente precisa. Porque se precisar do olho, nós dá lixo todo mês. Com a visita das nossas assistentes sociais, temos oferecido muitas passagens para pessoas que precisam fazer algum tratamento, buscar uma ajuda de custo fora do nosso estado. E vocês sabem que a preocupação hoje do nosso prefeito é honrar com os funcionários. Porque se você tem funcionários estimulados, funcionários respeitados que recebem o salário de dia, nós não temos uma gestão de qualidade. Então, nossa preocupação é essa. Eu nunca soube que trabalhar com fila, trabalhar com enxame de pessoas, lugar onde a gente está presente, é qualidade de serviço. Nós temos que explicar às pessoas que dentro da Secretaria, nós trabalhamos a gestão. E os elementos da Secretaria da Assistência Social, que são os CRAs e os CREA, o Bolsa Família, nós trabalhamos o acolhimento do cidadão. Muitas dessas fechas básicas, muitos desses serviços habituais, que eram realizados aqui dentro, porque era o político que lidava, hoje está sendo realizados pelos técnicos da assistência, pelos CRAs. É o CRAs que tem que acolher as famílias, é os CRAs que estão perto da comunidade, são os CRAs que sabem a realidade de cada território que está sob o espírito com ele. Então, o que eu vejo é isso. Se ser qualidade, que trazer a população para cá, para me dar aquilo que eles pedem, às vezes não é nem o que necessita. É o que pedem. É qualidade de serviço. Eu vou falar com o seu prefeito, falar com a minha equipe, e ver se a gente vai então mudar a forma de administrar. porque eu não acho, eu não acho, e tenho consciência, essa forma era feita anteriormente, e essa forma não é a mais certa, essa forma não é a mais saudável. Então, nós estamos organizando a assistência. a gente vai entrar aqui, como o governo Jansson na internet, o Jansson está aqui no programa de viagem, e a cada pessoa que vai lá, eu vou encontrar o portal da madrugada. O Jansson, hein? O Jansson está aqui na esquerda. O Jansson está aqui no programa de viagem. Eu não falo disso ouvir. Foi bom. Foi bom. Está aqui no papar geral, hein? Você viu? O Jansson está aqui na área upside. Aqui é o Estado. R$ 101 mil. Como é que está? R$ 101 mil. Como é que vai? Como é que está? Em paz. Então, eu quero dar sua presença aqui. Mas João, você complicou, mãe. Vamos botar um item, né? O que já montou no ABC? Vamos ver. Foi a grafia. Foi a grafia, doido. O que está? O que está? O que está? Explique aí. Explique aí essa questão dos nove anos. Tá. Um prato. Eu vou acertar que o Côncer trouxeu. Muito obrigado. O que é isso? O que é que você pode saber, você tem que ter 9,8 milhão e ganho de 1.800 milhão? Sim, sim. 15,8 milhão de 1.800 milhão e ganho de 2.800 milhão. É porque o nosso país está a reclamar e o que é o contrário, é fácil, se o cidadão. Não, não. O que é isso? Dá 9 milhão de 1.800 milhão. O que é que você pode fazer com o 1 milhão de 1 milhão de 1 milhão? Isso é impossível, você? O que eu aprendi é muito mais presente. Muito bem. Eu vou levar com a sua hora agora. O que você acha que tem que ser responsável? Mostrou muito? Mas não estou bem. Mas não estou bem. Por que eu aprendi muito? Eu acho que você tem que o governo está correto. E eu fiz o não-fim também está correto. Entra nessa conta, tu vai direto para o outro desadão para o outro. . . . E aí, você sabe que eu não posso ver o pessoal do erro. Obrigado. Doutora Lourdes, a gente está explicado. Veja assim, nós hoje temos 10.300 famílias com deixe-lhe beneficiado. Ou com a CES, 900 e tantas famílias. Dessas 900, 400, ou 200, aliás, 200 foram chamadas de imediato. E 400 estão sendo chamadas agora até formar 900 e poucas famílias. Aquilo que vem para o cidadão, que é a distribuição de renda, que é uma política do desenvolvimento social. Então, eu não vou computar, por exemplo, quando eu peguei esses dados do que eu recebo, é porque estou prestando conta a quem devo prestar o Conselho de Direito, de Direito de Assistência Social. Então, veja, e aí esse valor, eu tenho esse valor de 950 mil, porque nós fomos beneficiados com Acessuas. O Acessuas é o que dá acesso ao mundo do trabalho. O Pronatec, Rosal, é uma partezinha do Acessuas. Ou seja, eu tenho com esse dinheiro, eu recebi, para o Acessuas, 169 mil. Para que esse dinheiro? Esse dinheiro é para fazer a divulgação do trabalho. E nós estamos preparando toda essa divulgação. É para acolher aqueles deficientes que querem fazer o curso de capacitação, e não tem como se deslocar. Então, nós temos que colocar um carro para isso. Então, tudo isso está sendo construído, mas construído de uma forma responsável. Eu não estou aqui brincando com a gestão. Eu estou fazendo gestão. E todos os tamanhenses já conhecem. O que eu preciso de surgir, Rosal, é que qualquer informação relacionada ao seu homem social, antes de ser divulgada, é importante que procure os responsáveis pela gestão. Porque aí a gente vai procurar esclarecer vocês melhor, para que vocês possam até divulgar, dar uma informação mais verídica, mais real à população. Mas mesmo assim, eu agradeço. Isso mostra a sua preocupação e a sua equipe com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu vejo que é um comentário saudável, e quero dizer, estou à disposição. E repito, eu estou fazendo gestão. Eu não estou brincando com gestão. Então, obrigado, então. Por nada aí, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a doutora Luz Machado. Aproveitar aqui, Rosal, que está... Aproveitar aqui, Rosal, que está...